No ar, 1 Minuto com Deus. Olá, ouvintes! O nosso 1 Minuto com Deus hoje vai tratar sobre relacionamentos. Qual homem nunca ficou desesperado ao ver uma mulher na frente de um guarda-roupa repleto de roupas disparar aquela famosa frase Não tenho nada para vestir hoje. Isso dá um nó na cabeça do homem que não compreende absolutamente porque ela reclama se tem tanta roupa para vestir. A mulher não é como o homem. O homem veste o que vê na frente dele ele opta pelas coisas mais práticas, mais simples. Por exemplo, o sapato de homem. Se ele tem 10 sapatos, pelo menos 8 vai ser de cor preta. O homem é muito prático. Já a mulher não. A mulher veste de acordo com o seu estado de espírito. Ou seja, uma roupa para cada situação. Quando a gente começa a compreender essas coisas daí chegamos à conclusão de que isso não é uma besteira mas, na verdade, trata-se de um capricho feminino. Um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Você ouviu Um Minuto com Deus com o Pastor Melchi.